Bom dia, estava tão gostoso hoje de dormir que eu decidi dormir um pouquinho mais, estava uma delícia, friozinho Estou aqui na casa da mãe, ela vai falar se ela gostou do estrogonofe, vocês ficaram curiosos, gostou mãe do estrogonofe ontem? Gostou Diz que a mãe nunca tinha comido, mas ela gostou sim, estava uma delícia, mais gostoso que restaurante Então a mãe fez hoje um pernil assado aqui, está destrinchando o pernil ali Mas está muito cedo para almoçar, a mãe já fez coisa para que ela vai sair, mas daí eu vou levar para a minha casa Bom dia, nossa como eu acordei bem sudo hoje, será que a Bia veio de noite e mordeu? Ou a barata que passou e lembeu? Oi gente, meu Deus, dá para fazer uma feijada Olha, já fiz a mala lá na casa da mãe, pegando as coisas para poder fazer vídeo para vocês Você sabe que a mãe é patrocinadora, né? Falei para ela que eu estava com preguiça no mercado, ai meu Deus, quase derrubei o óculos Acabou de chover aqui, achei que não ia dar tempo, mas olha, já choveu, já seco tudo, deixa eu mostrar para vocês Choveu, mas já está secando tudo, olha a enxurrada, está descendo ainda, fubá Eu adorava brincar na enxurrada quando eu era criança Falava para a mãe que eu queria brincar na cachorrada Gente, eu preciso cortar esse cabelo meu, olha que situação Parece uma rama de samambaia, está feio Viu hoje no Facebook uma frase que estava escrita assim Que a gente não pode confiar em mulher que alisa o cabelo Porque se ela deixa o cabelo dela liso, imagina o que ela não faz com o marido, né? Eu já não conheço esse perigo, porque eu não sou mulher Mas se eu tivesse um marido, deixava ele liso também Ai, estou fazendo um bolo de laranja De caixinha, lógico, né? Coitado de mim, não sei fazer bolo que não é de caixinha Vamos ver se ficou bom aqui Ai, cresceu, ficou belezinha Estou maior que não murcha agora com os olhos do seu Deixa eu puxar, ai, está quente Olha o fubá, que bolo viçoso Dá até água na boca da gente Agora é só esperar esfriar e torcer para não sentar mosquito ali Senão já cozinha o mosquito, já vira o recheio do bolo também Esperar daqui a pouco eu experimento Olha que bonito que ficou, gente do céu Cresceu, cresceu, que parece uma dívida Vamos ver se está gostoso agora, né? Bem maciozinho Uma delícia Para a tua nuvem Olha a mãe faz um negócio ali para aproveitar a água da chuva Vou mostrar para vocês Ali, olha Um monte de balda Ela vai colocando tudo nas plantas E joga no chão Olha lá a mãe pegando lá E joga no chão para tirar a poeira Ela fica uma pica que cai da calha, olha Bom dia Aí parece que está um dia tão bonito lá fora Os passarinhos estão bem cantando o que está E eu aqui se esticando, se estralando Olha, estou até crocante Se tiver de amar, ame hoje Se tiver de sorrir, sorria hoje Se tiver de chorar, chore hoje Mas se tiver de me cobrar Volta outro dia Porque hoje eu não tenho dinheiro, querida Olha, quando você começa A estar na situação Que você já está esquecendo De dar descarga Que você vai usar o banheiro A hora que você percebe Já tem comida para os peixes Deu outra vez que você estava ali E você não lembrou de dar descarga É porque a coisa está feia mesmo Ou é porque Você está usando muita maconha Ou é porque você está Em uma idade avançada Eu, como não uso maconha, né Vai fazer o quê? Do que eu estava falando mesmo? Bom dia Ai, meu Deus Ai, eu se bati a noite inteirinha O que significa isso? Virar para cá, virar para lá Acordei agora Parece que eu estava fazendo exercício Nem descansei direito Já editei o vídeo para vocês Agora eu vou lá na mãe filar boia Tomar que tem uma comida gostosa lá Estou com uma fome Comi uma laranja aqui Mas não engabelou Tem que comer uma pratada de arroz e feijão Ai, quem está na frente de casa ali Ai, que susto É o vizinho, né Já pensei que era gente me cobrando Já fiquei branco Ai, fiquei uns 10 minutos Procurando a chave de casa Procurava, procurava Fui no bolso Fui na calça que eu tinha usado ontem Fui na gaveta, na chave Na hora que fui ver Estava na porta Eu estou falando Eu estou virando tordoado Nunca confie em alguém Que te chame de minha vida Eu já tive um ex-namorado Que ele me chamava de minha vida Quando eu fui ver Será saber Ele tinha mais vida que um gato Quer dizer Minha testa coçava Não era à toa, né E eu nunca fui Numa festa fantasia Num baile de Halloween Eu nem sei do que eu ia Gente do céu Se eu ia de múmia Se eu ia de bruxa Se eu ia de vampiro Ou se eu ia assim De lambisome mesmo Ai que baixa, né Falei pra mãe Que ia ajudar ela A arrumar a sala dela Pra ficar bonita Daí a mãe ficou Três, quatro dias seguidos Perguntando pra mim Que cor que era A cortina Que ficava boa na sala Eu falei assim Ah, pega uma Pejinha clarinha Ou pega uma Uma cinza Tudo bem clarinho, mãe Ela falou Tá bom Três dias seguidos A mãe perguntando E os três dias eu respondendo Dizem que hoje A mãe falou pra mim Toda feliz, né Ai comprei a cortina Falei que cor Vermelha Ah, na hora que a mãe Falou isso Eu falei Só pode devolver Ela falou Mas não pode devolver Pode sim Só devolva Porque eu não falei Que era vermelha Imagina Tá com uma Uma cortinona vermelha Ela vai acabar com tudo Agora eu tô Vendo se eu arrumo Uma cortina pra mãe Tá um final de tarde Bem gostoso aqui, gente Tá fresquinho Tá calor Mas tá Tá ventando bastante Deixa eu mostrar pra vocês Ó, a vaca já tá jantando ali, ó Tem umas aqui Hoje tem várias aqui, ó Tem uma jantando aqui Tem uma jantando Umas, né Várias jantando Hoje elas tão fazendo a festa aqui A árvore tá cheia de passarinho aqui também Ó, e o carro do Mercado Livre Acabou de chegar aqui, ó Peguei um negócio Pra poder fazer vídeo pra vocês, ó Pra poder fazer vídeo Pra gravar Vou mostrar pra vocês Pera aí Ó, e vem bem bruiadinho aqui, ó Quer ver? Ó, não há Ai, gente do céu Na verdade, isso aqui É uma tinta de cabelo importadíssima Uma das melhores marcas que existe Mas não vou mostrar agora pra vocês Vou gravar um vídeo pintando o cabelo com ela Daí vocês vê Ai, gente do céu Não achei na minha cidade Tive que mandar vir pelo Mercado Livre Mas vocês não perdem por esperar Bom dia Ai, meu Deus Tinha um pernilongo essa noite aqui Mas... Nossa Senhora Toda hora cantando na minha orelha O que que significa isso? Mostrar as uvas da mãe pra vocês verem Que bonita que tão Ó os cachos enormes que já tá Ó essa daqui Ó essa, gente do céu Mas tem um monte de uva Vamos pra lá Que tem uns cachos mais bonitos aqui Cadê o cacho, meu Deus do céu? Ai, cacho feio Falei que tem cacho bonito Só tem cacho... Cacho ingiri Ai, não tem... Ali, achei um aqui, ó Olha que bonito esse Aqui, ó Que bonito E ó essa flor da mãe que abriu aqui Que bonita Essa aqui era minha Mas daí um dia acabou a flor Eu dei pra mãe A mãe foi cuidando, ó Tá com as flores mais lindas de novo Gente, quem se inscreveu no concurso A procura de uma estrela Fica de olho no e-mail Porque você tá pra receber o e-mail lá Pode ser, né? Então dê uma olhadinha lá Fica esperto, fubá Que pode chegar o e-mail pra você A qualquer momento Olha, as cigarras já estão tudo cantando Crianças do fim de casa Cantando mal dizer, né? Que se fosse no The Voice Grande que não virava ninguém pra trás Que é só grito, né? Mas eu gosto do barulho da cigarra Bom dia Ai, que sono Ai, que sono, gente do céu Tava tão gostoso de dormir hoje Uma sonharada de noite Meu Deus do céu Um sonho atrás do outro Eu tô muito sonhador de uma mente Lavamos nós pro tanque, né? Hoje tem uma caieira De roupa bem grande Ai, meu Deus do céu Tem que colocar cedo já Porque daí Dá tempo de secar hoje ainda Se eu lembrar de recolher, né? Aquele dia eu lavei roupa no sábado Na terça-feira Tava pendurada as bonecas Na roupa aqui ainda A hora que tirei Tava até seca assim, ó A gente esquece A gente no varal Ai, acabou o sabão em pó Olha, só tem um restinho Não dá nem pra lavar Ah, mas eu vou lavar a roupa sim Quem nunca usou detergente, né? A gente tem que dar um jeitinho, né? Pobre se vira Quer ver se eu não vou lavar a louça Louça não Roupa, né? Se eu não jogar um prato aqui Pra lavar junto Ai, parece que a máquina Já parou de fazer barulho Das duas, uma Ou ela queimou Ou ela lavou a roupa já Falando a olhada, meu Deus Que tem que pendurar Ai, tomara que não queimou, né? A gente até abre a boca Ah, não Tá lavadinha a roupa já Deixa eu ver aqui Cheirosinha, gente Ninguém disse que foi No detergente de cozinha Ó, as abeias Tão construindo um cômodo novo, gente Será que dá pra vocês verem? Ali, ó Tá vendo bem aqui, gente? Olha lá, ó Tá fazendo os quadradinhos ainda Elas tão trabalhando ali agora É já que nasce um cômodo novo Nessa casa da abeia Gente, vocês que se inscreveram Lá no concurso A procura de uma estrela Já foi enviado os e-mails Dá uma olhada lá Veja se não tá na caixa do spam também Pode acontecer Veja se não tá na lixeira, fubá Que pode parar lá Você não sabe, né? Se você se inscreveu Tá esperando o e-mail Dê uma olhada lá Que já foi mandado Pra várias pessoas Que não viram ainda Então tá lá Surpresa te esperando, fubá Vá lá da olhadinha, boba Vai que você foi escolhida Aí deixou ir na manhã agora, né? Chegou a hora de almoçar Eu tô com fome faz horas Ai, que belezinha, gente Tem uns passarinhos aqui na frente Bem amarelinhos, ó Dá pra vocês verem? Deixa eu ver se consigo chegar perto Eu tô sem aquele voo Ó, tá penduradinho aqui, ó Ai, voou um já Deixa eu ver se consigo pegar bem pertinho Olha que belezinha, gente Faz hora que você tá contando Eu acho que tava ouvindo já o barulhinho Ai, que bonitinho Foi embora Gente, vocês que olharam lá o e-mail E não receberam o e-mail Infelizmente Vocês não foram Classificado Mas não fique triste, fubá Sabe por quê? Eu também tava no concurso Esses dias Vocês diriam E eu também não fui classificado E a vida é assim, fubá A gente fica um pouquinho A gente pode ficar assim Um pouquinho triste Mas não pode deixar se abalar O canal tem que continuar Vocês tem que começar a produzir vídeo Vocês tem que continuar a produzir vídeo E não fique triste por isso, fubá Se hoje você não vai participar do concurso Outro dia você pode participar de outro Pode até ganhar Né? Então não fique triste Olha que bênção, gente A mãe pegou O feijão do sítio Quantos quilos a mãe só pegou? 18 Fale? Foi isso, tá? 18 quilos Olha, gente Um saco O feijão daqui não é comprado no mercado A mãe pegou lá no sítio Pra poder escolher Pra poder fazer A mãe tá com vergonha Não sei Mostrei a senhora banana já Olha, gente A mãe tá escoendo ali, ó Daqui já tá o escoído A gente põe aqui Esse galão de água Peguei um copo Desses que eu cortei O fundo do copo Aqui, ó E encaixo o copo aqui Quer ver? Olha lá Daí eu pego a leiteira aqui Encho do feijão E põe aqui Que o copo serve como funil Olha lá Olha lá A mãe já correu Um pouco E depois E depois, ó Coloca aqui Fecha Fica cheinho, ó Cheguei agora Lá na casa da mãe E deixei a roupa batendo Agora tem que ir lá pendurar Nossa, a roupa Vocês falam que nunca viram sujar tanta roupa E eu também não sei o que acontece Eu uso um par por dia Mas chega no final de semana Parece que tem roupa de um restaurante inteiro Olha a roupa que eu lavei cedo Já tá tudo sequinho, ó Já tirei do varal também Porque se deixar ali A roupa faz aniversário No varal eu não pego, né? Daí eu vou lá Tem que dar parabéns pra roupa Ai, quem que lava roupa parcelada? Desse jeito Um tufo cedo Um tufo à noite Um tufo amanhã E de tufo em tufo vai indo Ai, gente do céu Chegou um presente aqui pra mim Vou mostrar só uma beirinha pra vocês Que eu vou fazer vídeo mostrando Ó Só isso aqui é a beirinha Depois eu mostro a vocês o que que é, gente Eu tô louco de feliz Bom dia Ai, gente Amanheceu chovendo aqui, parece? Não dá nem coragem levantar Tô escutando um barulho Ou tá chovendo É a torneira que tá vazando Ah, não, tá chovendo sim Acabei de chegar aqui na casa da mãe A mãe tá fazendo comida ali no fogão além Deixa eu mostrar pra vocês Ó O que o senhor tá fazendo, mãe? Feijoada Desde que não escutaram Fala alto pra isso Feijoada Olha que bonito Deixa eu chegar ali pra mostrar pra vocês Tá cheirando lá de fora, mãe do céu Olha lá que bonita, gente A feijoada, mãe A feijoada a mãe tá preparando pra amanhã Agora tem batatinha Deixa eu mostrar pra vocês Lá no... Batatinha frita no fogão a lenha também É uma delícia que fica Gente, eu preciso que vocês ajudem Eu achei essa carteira aqui na rua Tá lotada de dinheiro, gente Olha Tem bastante dinheiro aqui dentro Acho que tem mais de 500 reais Só que não tem documento Como que eu faço pra devolver pro dono? Se você for da minha cidade Eu achei na rua Eu preciso devolver pro dono Não sei Quem perdeu deve estar precisando Como que eu faço agora? Ai, já achei o dono, gente Deu uma fuçada na carteira Porque daí a menina falou que era do pai dela E eu fuçei no meio dos cartões Não tinha o documento Mas o cartão Era o cartão da pessoa No que eu acabei de fuçar O dono veio buscar na frente de casa Que deu até o dinheiro pra mim Eu não queria pegar, né? Fubá, mãe Ele insistiu Daí eu peguei Deu 20 reais Me deu uma cerveja depois E... Ai, gente do céu Ainda bem que achou o dono, né? Deus o livre O dia que eu perder a minha Vocês devolvam também Se eu perder uma carteira no celular Vocês me devolvam O dia que eu tenho